Desde pequeno eu adoro assistir filmes, mas cheguei no momento da vida em que eu descobri que meu gênero de filme favorito é suspense, principalmente quando tem aquelas reviravoltas de arrepiar e de dar calafrios. Pra você que acompanha o canal, sabe que já trouxemos recomendações de filmes com bons plot twists por aqui, mas como filme bom nunca é demais, que tal mais uma lista recheada de suspense e reviravolta? Então, prepara uma pipoca e confira agora meu novo top 5 de melhores filmes com plot twists. Caso tenha perdido o primeiro e o segundo episódio, eu vou deixar o link de ambos aqui na descrição pra conferirem mais tarde, beleza? Então vamos nessa! O primeiro filme que eu vou recomendar aqui é o Amigo Oculto, dirigido por John Paulson, com o roteiro de Ari Schobert, e foi lançado no ano de 2005. O elenco do filme é formado por Robert De Niro, Frank Jensen e Dakota Fanning. A sinopse é a seguinte, logo após o suicídio da sua esposa, o psicólogo David Calloway decide levar sua filha Emily pra uma casa no campo. Mas as coisas se complicam quando a menina, ainda de luto, desenvolve uma amizade imaginária com um personagem chamado Charlie. Esse filme me prendeu do início ao fim, me mantendo entretido e curioso pra descobrir as respostas sobre o Amigo Imaginário da Emily, que cada vez mais vinha causando e se demonstrando malvado e vingativo com as suas atitudes. Será que um amigo imaginário pode causar tanto mal pra uma família e pros amigos? Assista o filme e descubra toda a verdade por trás desse mistério. O próximo filme da lista se chama O Grande Truque, dirigido por Christopher Nolan, com um roteiro baseado no livro O Grande Truque, de Christopher Priest. Foi lançado em 2006 e tem um elenco formado por Ruggie Jackman, Christian Bale e Michael Caine. A sinopse diz, É basicamente uma batalha entre mágicos, mas sem varinhas e feitiços. Dois ilusionistas que sempre querem se provar melhor do que o outro, até que chega um momento em que Alfred apresenta um truque imbatível, extraordinário, beirando quase ao impossível. O Robert, indignado com a situação, fica obcecado pra descobrir o segredo do rival e tá disposto a fazer de tudo pra superá-lo. Sério, o final desse filme é de cair o queixo. Por não se tratar de nenhum tipo de fantasia e sim de ilusões, não é só o Robert que fica indignado com o truque do Alfred, pois todos nós ficamos. Enquanto não descobrimos a verdade, não sossegamos de jeito algum. Pulando agora pra um título mais recente, o filme Fratura é dirigido por Brad Anderson com o roteiro de Alan B. McElroy e foi lançado em 2019. O elenco é formado por Sam Worthington, Lily Rabe e Steven Tobolowsky. A sinopse é a seguinte. Ray está viajando pelo país com a família. Quando ele para em uma área de descanso da estrada, Perry, sua filha, cai e quebra o braço. Depois de uma corrida frenética pro hospital e um confronto com a enfermeira, Ray finalmente consegue ser atendido. Enquanto sua esposa Joanne e a filha descem pra uma ressonância magnética, Ray, exausto, desmaia em uma cadeira do saguão. Ao acordar, eles descobrem que não tem nenhum registro no hospital, como se nunca tivessem passado por lá. Mano, sério, esse filme é muito bom. Pra quem curte aqueles filmes de suspense, com um tom de paranoia, que você fica aflito junto com o protagonista, esse aqui é o filme certo. Eu sei que pode parecer óbvio falar isso numa lista de filmes com plot twists, mas o final é chocante, nos deixando de boca aberta com a reviravolta. Se é fã de plot twists, precisa ter esse filme no seu currículo. Eu quero dizer que ele é um currículo de cabeça. Eu sei o que você fez! É o que você fez na minha primeira vez! Onde você vai levar a minha família? Pulando pro próximo filme, esse aqui é mais recente ainda. Fujia foi lançado no ano de 2021. O filme é dirigido por Aneste Chagante, com o roteiro também de Aneste Chagante e Sav Ohanian. O elenco é formado por Sarah Paulson, Kiera Allen e Patty Hayley. A sinopse nos diz que Chloe é uma adolescente que sofre de inúmeras doenças, inclusive paralisia, que a colocou em uma cadeira de rodas. Ela é educada em casa por sua mãe, Diane, e aguarda a carta da resposta da faculdade. No entanto, o comportamento estranho apresentado pela mãe começa a deixar a jovem desconfiada de que algo tá errado. Quando encontra um remédio receitado pra mãe, a jovem passa a questionar tudo que a Diane faz, suspeitando que algo muito mais sinistro tá por detrás de tudo. Sério, esse filme proporciona momentos pavorosos, não deixando tão aflitos quanto a própria adolescente Chloe. Pra quem já assistiu a série The Act, que eu também já recomendei aqui no canal, vai pegar o segredo do filme rapidinho. Mas caso você nunca tenha assistido The Act e tá afim de se arrepiar com um drama de suspense, só dá play e seja feliz. E por último, eu vou recomendar um dos mais recentes que eu assisti, A Mulher na Janela, dirigido por Joey Wright e com o roteiro de Trace Lettsy, que também foi lançado em 2021. O elenco é formado por Amy Adams, Anthony Mikey e White Russell. A sinopse é a seguinte, em A Mulher na Janela, Anna Fox é uma alcoólatra reclusa que passa os dias em seu apartamento em Nova York, assistindo a filmes antigos e besbilhotando a vida dos seus vizinhos. Quando a família Russell se muda pro prédio na frente, a Anna passa a espionar o que seria a família perfeita, até testemunhar uma cena chocante que muda sua vida. Esse é aquele filme perfeito pra você assistir num dia chuvoso, deitado no sofá e comendo pipoca. Um filme que vai entregando as respostas bem devagarinho, cheio de mistérios e que nos confunde do início ao fim, sem saber em quem acreditar. Eu gostei bastante, principalmente das atuações e do plot twist que eu nem vi chegando. E aí galera, o que vocês acharam da lista? Já assistiram todos que eu mencionei? E minhas listas anteriores, também já assistiram? Não esquece de conferir, hein? Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E por hoje é só, vou ficando por aqui, valeu e até a próxima! E até a próxima!